Olha os olhos, dona Zé Finha, bota o telefone de dona Zé Finha. Hoje eu não tenho nem o que falar pra você. A dona Zé Finha tá aí, dona Zé Finha aqui ó, ó. Entre em contato aqui agora. Dona Zé Finha, agenda aí. 9-8-7-6-4-77-10, tá? Aí você vai encontrar mãe Zé Finha, a mãe da visão. Manda uma mensagem pra ela aqui ó. Ganha armação de graça, ganha o exame de graça e parcela lento. No, 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 crédito Zé Finha. Vai lá, 9-8-7-6-4-77-10. Fala com dona Zé Finha, marca seu exame de vista agora. De graça, de graça, de graça. Agora, 8-7-8-4-6-4-8-6, telefone de Maria. Maria e dona Zé Finha, são duas lojas em frente à antiga Energiza. Mas ali, duas lojas, uma em frente à antiga, as duas em frente à antiga Energiza. É pra se tu errar numa, tu acertar na outra, entendeu? É, é, é. Ótica, 2 Iros, Avenida Pedro II, tá? 1-4-7 em frente à antiga Energiza, um pouquinho antes do Mercado Central. Manda um oi pra dona Zé Finha agora. Dona Zé Finha! Aí ela vai responder no mesmo tom. Que foi? Eu tô indo aí, viu? Vem cá, faz-lhe doido, né? Né, né, né? Vai lá, conversa com dona Zé Finha. Falei da ótica, 2 Iros! Fala, Mita Zé Finha. Oh, um...